Quando você aceitou Jesus na sua vida como salvador, você se tornou o filho de Deus e nasceu na família dele. Esses vídeos vão te ensinar tudo o que você precisa saber sobre os primeiros passos dessa decisão e como manter uma comunhão com Jesus. Deus tem WhatsApp? Hoje em dia temos muitas formas de comunicarmos entre nós e a curta distância. Agora podemos fazer chamadas de vídeo, mensagem de texto da SMS, um e-mail e muito mais. Mas como fazemos para nos comunicarmos com Deus? Vejamos o que a Bíblia diz. Se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Uau! É mais fácil do que eu pensava. Não significa que você vai fazer uma vídeo chamada com Deus. O que significa é que você pode falar com Ele a qualquer momento. Ele quer que diga sinceramente o que está passando ou sentindo e Ele está disposto a ouvi-lo e responder. A isso chamamos de oração. Mas quando eu posso orar? Você pode orar quando se levanta ou a qualquer momento do dia. Orem a qualquer momento. 1ª Tessalonicenses 5.17 Quando precisar ou se sentir sozinho. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz e escutou o meu grito de socorro. Salmos 18.6 Você pode buscá-lo em um lugar onde você se sinta bem. Mas você, quando orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Mateus 6.6 Quando você é grato. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. 1ª Tessalonicenses 5.18 Acima de tudo, para exaltá-lo e louvá-lo. Eu louvarei por causa das coisas que Ele tem feito. Salmos 34.2 Ou seja, você pode falar com Deus a qualquer momento e em qualquer circunstância. Ele sempre está esperando para falar contigo, porque eu te amo. Muito bem. Agora vamos rever o que aprendemos hoje sobre oração. Hoje aprendemos que 1. Podemos nos comunicar com Deus a qualquer momento. 2. A oração é importante para que a sua comunicação com Deus cresça. 3. Deus está sempre disposto a nos ouvir. Agora pense no que você quer falar com Deus hoje e comece a conversar com Ele. Se você ainda não aceita Jesus em seu coração, nós queremos convidar a fazer. Vai na descrição e clique no link que deixamos especialmente para você. Se você gostou desse vídeo, curta e não esqueça de se inscrever para aprender mais com o Superdú. E aí E aí E aí E aí